Caso a agressão física nebe comete o seu membro peniteli, a sua comunidade, acontece bebeikona, hanessan e a tacitolo da larua, taibesi, oekusi, likiçá, covalima, no caso o homicídio e a lahane ocidental, nebe resulta a mano oan matefatin, no hakanek matebia nemanefoum. Acto membro peniteli, nianê, retancritica, macaz, o seu governo, veteranos, comunidade, sociedade civil, no instituição ciracelo, onde exige o governo ato troca comandante geral peniteli, tamba considera-la a capacidade ato controla membro cira. Maibê, chefe estado maior, valentil, força, defesa timor-leste, tenente-general Lerianantimur Hateten, erunebe, oknum, polícia nacional timor-leste, comete e a terreno, labele forçala instituição no comissário peniteli, maibê, tenki, muda sistema, no radia sistema e instituição. Polícia tiro é muito alto, fó, salaba, comunante Faustino, comunante, opo, até ela pere forçala, eu não tenho que falar, tem uma ideia de itibê, isso é forçala para instituição, forçala uma instituição, sistema, sistema é polícia. Nem o lucro, nem o desconfiança, quando mais, né, força, oi, oi, boi na minha, boi na meta, só se aquilo, a tida nem, a cara cainhão, a cara morteiro, a cara tangui de guerra, Quando o governo começou a desconfiar, não havia problema. O governo decidiu que o governo estava em paz. Não é que o governo estava em paz. Quando o sistema mudou, ele estava em paz. Ele estava em paz. O policial era em paz. Faustino abatiu a ele. Mas o policial estava em paz. Quando ele ganhou um sucesso, tem quando eles 불amadas. Não havia uma competição para perắn. Mas Barbara estava em paz. Eles estavam em paz. Os julios são julios. Os julios são julios são julios. Os julios são julios são julios. Os julios são julios são julios. Mas eles eram julios para ele. Os julios eram julioses. Ele era um surpreendente rock, do meu rosto delano e cruze姿. a sangue de terra.